Música Na Copacó a gente trabalhava lá com o produto final e aqui a gente está com o produto inicial. Fora isso, conseguir assim, trabalhando a batedora, trazer bastante melhorias aqui para dentro no campo. Que nem o lavador de botas, as plaquinhas de identificação. Aprendi bastante também sobre o bem-estar animal, né? Como as correntes, um cano pendurado ali nas baias, a questão do nebulizador, gotejo. Antes da gente entrar e sair da possível, ou entrar e sair do banheiro, a higienização de botas das mãos ajuda muito. Ajuda a gente a evitar essa contaminação. E eu vejo que aqui também tem que ser agregado esse valor, né? Porque a gente trabalha com alimento. E assim, a gente está muito feliz com os resultados, né? A gente vai agregando o valor da família, né? Trabalhando bem para o bem de todos, né? Por a gente saber que ele já tem assim um conhecimento por atuar a tempo no trabalho da própria Copacó, ali, Cafelândia, na nossa área, hoje é uma grandeza. E isso daí veio despertar o interesse e a confiança para com eles, assim, atuar nesse campo e obter bons resultados. E hoje a gente vendo aí que a Copacó, ela oferece qualidade no manejo, na produção de leitões, e traz esse suíno com qualidade para dentro da granja, da família, então isso despertou interesse. A gente teve a ideia, junto com o meu sogro, de fazer a granja aqui no sítio, né? Eu entrei na abatedoura de aves em 2005, fui trabalhando há dois anos na linha de produção, aí fiz uns testes, passei para a área de controle de qualidade e por lá fiquei 14 anos. Mudou totalmente, né? Sair da cidade e vir para o campo, mas é maravilhoso, né, cara? Você está aqui com os bichinhos todos os dias, trabalhando, por bem da família, recebendo... É uma maravilha, é uma bênção de Deus.